Tá piscando, tá gravando, será? Deixa eu ver Tá piscando, tá gravando Hoje começamos assim, BM Vex Trocando a parte traseira dela Dá pra baixar aqui, seu alô? Wunder, e aí, vô, tá tudo beleza? Ó, já tá vindo na sequência, hein? Mais um CB1000, mais um BMW Bagulho, vai endoidar, vô Então é isso, rapaziada, vamos aqui nessa 3C900GT Ela é no 2021 Já tem painel digital, ela tem Kikishifter, tem controle de De tração, enfim Então esse é o nosso escapamento É um 3 em 1 de aço inoxidável É basicamente igualzinho Original, só que sem o catalisador Cadê o original dela? Já vou Ah, tá aqui, ó Então basicamente é o mesmo formato, sonda No mesmo lugar, tudo E ele vai com o suporte Você só vai usar Essa peça aqui Original da sua moto, né? O meu escapamento vai com os suportes Pra você fixar o suporte da sua moto Então você só vai tirar isso aí Da moto Esteticamente totalmente original Ninguém fala que trocou o escape E o ronco Fórmula 1 Será que vai passar isso, aula? Não é melhor montar nela? Aê E aí, Roberto Tem décimo terceiro em casa? Pra esposa? Pô Porra Ela não é do lar? É Tem que receber, filho Putz, os carros de cibernho Tá foda, mano Viu, tio? A gente tem que chegar mais pra cá, ó Mas ele não anda Três CGT Novecentas Bala Então é isso aí Olha como é que nós estamos hoje aqui, ó Aí entrou aqui mais um Não Full não Mais um CB1000 E mais um BMW 2020 Caralho Que nós estamos Arrumando alguma coisa que foi feita, né, meu? Olha o trabalho que o cara fez Cara, é só o de elétrica isso aí? É, né? Só o de elétrica Como é que... Ah, a BMW é das novas, arrum 2020 E uma CB1000 antiga Inox 3 Opa Depois que inventaram o Pix, negão Ah, peraí que vai cair Não, não, não Não caiu, caralho É, que porra Não era nada Então é isso aí Vamos lá de Tracer Põe no modo foguete, Saulinho Por favor Vambora Ah Deixa eu falar Meu mouse lá não tá funcionando Depois dá uma olhadinha Se a pilha É a posição de dirigir dessa moto É muito legal, mano Painelzão digital É isso aí Trânsito, hein, mano Trânsito natalino já Trânsito do Natal Então é isso aí Obrigado pela audiência De todos vocês Obrigado pelo carinho Por assistir os meus vídeos Por estarem sempre aí Na nossa companhia Vamos aqui de modo foguete Aí sim, hein, mano É, vai nos atrapalhar aqui um pouquinho Ó o moleque com a minha camiseta lá Esse modelo aqui tem kick shifter É bem da hora, viu, mano É bem da hora Começamos aqui os nossos trabalhos Cedo hoje, hein, rapaziada do posto Ah, não pode, né Tem que respeitar Fazer o quê? É isso aí, mano Realmente não conseguiríamos fazer o marcha a marcha Mas tudo certo Ó o trânsito lá do outro bagulho Tá embaçado hoje, hein, filhão Então é isso É um escapamento sensacional Esteticamente totalmente original O cara bate o olho Não tem nada na moto A moto é esteticamente original E sem aquele bojo que ela tem Você evita ele ficar batendo Porque aquele bojo lá Ele é muito baixo, né Em relação ao solo Então ele bate bastante Vamos lá agora Poderemos fazer aqui o nosso marcha a marcha Xica-se Descuidado, mano Caralho 170, mano É brabo Essa moto, filho Não pensa que ela é Não pensa que ela é bobinha não Porque ela não é, mano Mexe numa tela Trânsito, trânsito Não pensa que ela é Feta Então olha isso aí pessoal A moto esteticamente totalmente original Obrigado meu velho Caralho Que canhão que essa moto meu Puta que eu pariu Deixa eu te falar Você vai perceber que ela ficou bem mais espertinha Porque ela ganha uns 5, 7 cavalos Fora o peso do escapamento Sim, sim, que eu falei Falei pra ele, ela vai ficar mais esperta Não tem um catalisador que faz aquela Viravolta lá dentro Que justamente é esse aí O nosso intuito Sem prejudicar E um puta som Manda um abraço pro Lucas Valeu, valeu, é isso aí Até o próximo vídeo